Andamos. Diferentes equipas, múltiplas cores, milhares de atentos e muitas emoções num único estático. CFM Dispon. Diferentes equipas, múltiplas cores, milhares de atentos e muitas emoções num único estático. Cavalos Brancos de Kuntum recebeu empate com o Gabuba duas bolas no estádio Lino Coreia. Jorginho Intima reforça a equipa de Horda Base de Cazaquistão. Benfica quase na máxima força para jogo de segunda mão de quartos de final diante da equipa do Inter de Milano. Ultimato a Inzaghi com Benfica a Barrolo. E apenas tópicos, desenvolvimento 10 de mais notícias desportivas. Já a seguir a edição de Mamadou, Candete, Paiquer foi até na assistência de realização e na transmissão grátis de missões de CFM. Na Facebook, assim soma, na YouTube. Boa noite. Capital FM. Rádio de Silêncio. Cavalos Brancos de Kuntum recebeu empate a duas bolas com o desportivo de Gabuba na estádio Lino Coreia na Bissau. No jogo referente à 19ª jornada de campeonato nacional de primeira divisão. E foi uma partida de futebol praticamente despida de público na bancada de Lino Coreia, em que duas formações teve boas exibições durante o jogo, apesar de mangas e perdas de golos na tempo regulamentar. Passa a lenda ali como golos de futebol do Clube de Kuntum apontado para Abulay Fati e Mário na 52 minutos. E inevitável que é na minuto 54, enquanto que tenta os de equipa visitantes. E conta, assim, com as naturas de Sia Brema de Atalho na 32 minutos e Sene Sambubaba e Sela Pelacar nos 75 minutos de encontro. Com esse resultado, o futebol do Clube de Kuntum e Clube Desportivo Recreativo de Gabuba continuam ambos com 29 pontos. Uma tabela classificativa de campeonato nacional de primeira divisão de temporada futebolística 22-23. Ora, o internacional guinense Mamabalde regressa a ontem a golos na liga francesa de futebol, depois de marcar tento de honra de Trouillet na derrota de 3 bolas a 1 frente ao Olympique de Marseille na cumprimento de jornada 31 de Liga An. Mamabalde, que nasce domingo e alcança, se dessemos golos, 28 jogos na Liga An, na que marcava a 4, na que marcava a manga de tempo, jogos na partida de primeira escalão de futebol francês S e depois de marcar o único golo de Trouillet na derrota de 2 bolas a 1 na 25ª rodada diante de ASEC-CO, disputado de 26 de fevereiro a ontem, 16 de abril, já lavou mais de um mês, Mamabalde e que a fatora na primeira liga francesa de futebol. E a ontem marca golo de honra diante da equipa de Trouillet, aliás, de Marsélia, na que a equipa de Trouillet perdeu 3 bolas a 1. golos de Olímpico de Marsélia, vice-líder de Liga An, com 64 pontos, menos 8 de que líder PSG, com 72 pontos, e apontados para o português Vidinha, que pisa na partida na 2 e 64 minutos, e Turku, que chama Senjir Uner, na minuto 40, e fazia assim na altura 2 a 0. Patrulha, avançado de Jurtuz, Mamabalde e Rupzi, desvantagem já na desconto, ou seja, na 90 mais um, somando assim, se desse um golo na temporada, na primeira liga francesa de futebol, e 11 na total, na turno de competições, e 1 na taça de França, contando ainda com 3 assistências na campeonato. Seria Antelicumam, com as derrotas, Trouillet, de Mamabalde e defesa luso guinense, Abdou Conté, e continua com contas complicadas na zona de despromoção à Liga 2, a Liga 2, nesse caso, ocupando assim, antepenúltima posição, ou seja, posição 18, com 21 pontos na tabela classificativa, a 7 jornadas para fim de campeonato francês. Mamabalde foi autor de golo, de vitória de seleção nacional de futebol de Guiné-Bissau, ao Juro 2, no passado dia 24 de março, diante de Nigéria, na Abuja, no cumprimento da terceira rodada, de grupo A de qualificação para Canco de Var 2023, mas a maior prova de futebol africano, e adiado para o ano 2024. Outra notícia, ligado a futebolistas guinenses lá fora, internacional guinense, Jorginho, em Dima, e diz a futebol clube de Ludogaretz, de Bulgária, e junta assim a Toni Silva, de FK Aksu, no futebol kazak, e um de Guiné-Bissau vai representar a equipa de futebol clube de Horda Base, uma formação de campeonato de primeira liga de kazakistão. Anúncio de chegada de atacante natural de Canchungo, norte de Guiné-Bissau, e fazido para o próprio clube kazak, nas canais de comunicação, que a rendação de um golo GB, tem acesso para referência como a futebol clube de Horda Base, e uma formação kazak de futebol, com sede na Shink Ant, tem disputado-se em primeira divisão de kazakistão, e recebe-se jogos, e recebe-se jogos, na Kazamukang, na Muniad Pazov, está-dém, um palco com capacidade para 20 mil espectadores. Horda Base, e atual terceiro classificado de primeira liga de kazakistão, com os mesmos 13 pontos que o segundo colocado, que chama Actobi, e menos 5 pontos que o líder de prova, que chama Futebol Clube de Kizizar, que tem assim 18 pontos na tabela classificativa. Formado na Manchester City de Inglaterra, ao longo desse percurso futebolístico, além de passar para a seleção de Sub-19 de Portugal, Jorginho Antima teve passagem para os seguintes clubes, Futebol Clube de Aroca, Clube Desportivo de Chaves de Portugal, Saint-Antoine de França, CSKA de Sofia, Lidograd de Bulgária, e Wadi Bigla de Polônia. Lá fora, para fechar essa edição, não adubiu notas internacionais, Benfica quase na máxima força para Milão, e com um palantel praticamente na máxima força, Kroger Schmidt também prepara jogo de quarta-feira, na Zizep Miasa, na Milão, diante de Inter, obrigado a recuperar assim, desvantagem de dois golos, de jogo na luz, para Sunha, com presença na meia de finais de Liga dos Campeões. Desde logo, novidade importante, aliás, desde logo, novidade importante, comparativamente com o jogo de primeira mão, um Biasque técnico alemão já, e não vai por conta com o Nicola Zotamendi, nexo defensivo, central argentino, para quando, como é falha, jogo na luz, devido ao castigo, tendo sido rendido para Morato. Outro regresso, de assinalidade de Biasque, em relação à derrota de Anteonte, Anteonte, que saiu sábado na Chaves, regresso de frontino, a lote de disponíveis, depois de cumprir castigo nessa rodada. Com Gonçalo Guedes, já recuperado, e ainda está na acelera na quatro linhas, depois de regresso competitivo nessa jornada, sendo apenas dois jogadores adicionados, e fora de contas, para o duelo de Milão, médio ofensivo alemão, Traxler, e ainda lateral direito dinamarquês, Alexandre Bá. Referido ainda, que Águias, e TN3, jogadores a pica de amarelos, em risco para meias finais, caso o Benfica, e garante-se passagem, na próxima fase, na Champions League, no cenário de Florentino, Jomário, assim soma, Gonçalo Ramos. Ultimato, a Inzaghi, treinador de Inter de Milão, com o Benfica, na Barulho, na Barulho, nesse caso, Inter continua, de mal a pior na Série A, e que conseguiu tirar proveito, de vitória, 2 a 2, a 0 na Luz, perdendo a semana, na casa, para 1 a 0, diante de Monza. De acordo com a imprensa italiana, direção do clube, Nerazzurri, e reuni de emergência, com o técnico, Simone, Simone e Inzaghi, depois de partida, já na madrugada, dentro, de encontro, sai um ultimato ao treinador. Se Kalimina, benfica, e se falha, top 4, de classificação, que dá acesso, a lugares de Champions, e na despedida. em nome, de Roberto de Zerbe, e como, entretanto, na sede, apontado, de uma possível sucessora, de Simone Inzaghi, no comando técnico, de Nerazzurri. O EFA, e nomeia, árbitro espanhol, Carlos, de Serro Grande, papita, na quarta-feira, Inter de Milano, Benfica, segunda mão de quartos, de final de Liga dos Campeões, onde está 20 horas de tempo, de Lisboa, e 19 horas de Bissau. Na São Siro, na, 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 nesta equipa de arbitragem totalmente espanhola, que um árbitro assistente, Guadalupe Porras Ayusa, além de Diogo Barbero, e quarto árbitro, nasceu César Sotogrado, e vários, nesta entregue, a Juan Martín Mulera, e Alejandro Hernández. E nasceu, assim, no terceiro, o Biasco espanhol, na, 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 na fase de grupos de campeões, na 2019 e 2020, e na vitória fora diante de Ajaxi, para 1 a 0, na oitavos de final de temporada, 21 a 22. Inter, e vence Benfica, para duas bolas a 0, na primeira mão, na Lisboa. Laporte visa violentamente Real Madrid, na caso, Negreira. Presidente de Barcelona, marca, para a segunda-feira, uma conferência de imprensa, para explicar contornos de pagamentos ao ex-vice, de Conselho Técnico de Árbitros, contendo sigla de CTA, e chama Álvaro Negreira, mostrando manga de caixas de documentos. Dirigente dispara, Naturo, direções, e Capopá, Liga e Real Madrid. Ali, declarações, Barcelona está na sofrer, esse é um tema, que tem exigido, profunda reflexão, para a polêmica, que tem gerado. Adeptos de Barcelona estão na sofrer, devido, a uma gigantesca campanha de desprestígio, devido a conclusões difamatórias, que nada tem a ver com a realidade. Ao longo de não 123 anos, Barça tem sido um modelo de jogo limpo, dentro e fora de campo. Não contribui muito para futebol, e para desporto, não vence durante décadas, e não continuam a vencer graças ao esforço, conhecimento, talento de nós, jogadores, treinadores, e trabalho. Essa campanha está na conta, no momento em que não está quase na saia de tunel, e fala da porta. Papel de Real Madrid, clube de regime, e apelida, presidente Belograno. Instigadores de ex-polêmica, emite controla no clube, prejudicando, assim, a reputação de Barcelona, e atacar um dos principais instituições identitárias de Catalunha, no Departamento Jurídico, apresenta ações judiciais pertinentes, para definir honra do clube, reservando, assim, direito de indemnização para danos, que podem ser, assim, quantificados economicamente. Barça, que a comitê, nenhum crime, caso negreira, e que a crime, de corrupção desportiva, e ser, assim, emprestados alguns serviços, e houve faturas e pagamentos, fora registrados, na livros, e de contabilidade, de clube, e passa para revisões fiscais. Há um clube, que aparece, que aparece melhor, com denúncia particular, Real Madrid, e um clube, que historicamente, tem sido favorecido, por decisões arbitrárias, e um clube, que tem sido considerado, equipa de regime, há sete décadas, que a maioria, de presidentes, de comissão de arbitragem, e, sendo assim, ex-sócios, ex-jogadores, ou ex-dirigentes, de Real Madrid, durante estenta anos, ex-dindis, e teve, de fazer justiça, em campo, fora, de dindis, ligados, ao Real Madrid. Facto de esse clube, alegar de Coman, se estará sentindo assim, prejudicado, e da parte de Coman, e um exercício, de cinismo, sem presidentes, e confia de Coman, esse processo, e não vai desmascarrar, e não vai desmascarrar eles, e não coloquei eles, nesse lugar, e falar. Laporte, presidente, de Barcelona, na papel, caso, e Magreira, que tem o volví Barça, naquele acusado, de investigação, está na decurir, como, e, subornaba, antigo, vice-presidente, de comissão, de arbitragem, de Espanha, esse processo, já, está nessa fase, de investigação. Para fechar essa edição, Real Madrid, continua, de Ujo, na Erling, Alan, monstro, neste momento, na primeira liga, melhor marcador, de liga inglesa. Avançado, em Manchester City, clube espanhol, ainda faz tudo possível, para adicionar, jovem norueguês, à equipa, na janela, de transferências, de 2024, e avança, fichas S, ponto net, clube merengue, e neste mesmo, aproveita, uma cláusula, que tem a permitir, avançar, abandonar Manchester City, para uma quantia, superior, a 220 milhões, de euros, objetivo, e encontra assim, um avançado, que também, substitui, Karim Benzaman, ponta de lança, do clube espanhol, e que, de dizer, na final, de próxima temporada. Um abraço, e uma boa companhia. Diferentes equipas, ponta das cores, milhares de adeptos, e muitas emoções, num único estático. CFM, disposto. E atattaq, e que, capital FM, Rá.